Dar aula, lecionar, eu acredito que seja um dom. O especial é que você está plantando uma semente que vai crescer, que vai dar frutos, e a gente não quer abandonar isso. Estou muito animado com as possibilidades que a Cisco tem trazido. A Cisco tem o poder de transformar a vida das pessoas. A paixão e a emoção de se trabalhar aqui é única mesmo. Eu acredito que sem educação a gente não é nada. Esse bairro é novo, essas pessoas que moram aqui atualmente, elas vieram de áreas de risco, e a nave surgiu justamente com o propósito de ajudá-las. Para mim a nave é a realização de sonhos. Quando eu começo a ver que eu estou mudando a vida de outras pessoas através do material da Cisco, eu acho que o meu dia foi válido. Tudo passa pela tecnologia. As crianças aprendem através de telepresença nas aulas de inglês, elas aprendem através dos computadores, de aplicativos. Então, tudo isso faz parte do dia a dia da nave. Quando os alunos chegam para mim e falam, nossa, eu aprendi muito, eu me desenvolvi muito, ouvindo você, os seus conhecimentos, a sua bagagem, isso deixa a gente satisfeito. É muito gratificante. A gente vê o brilho no olhar daquelas crianças, sabe, de que, ah, eu estou aprendendo isso, isso é muito importante para mim, e eu vou conseguir ter uma profissão, eu vou conseguir ter um futuro muito melhor, vou conseguir me desenvolver como pessoa. Isso não tem preço, não tem preço.